Ei, você! Você já planejou o seu ano de 2023? Se você não planejou ainda, toda terça-feira já deixa na sua agenda que nós vamos ter o nosso podcast ao vivo às 7 e meia da noite e eu te garanto, vai ser uma virada de chave na sua vida.